A vida já se cansou, a semear, a espalhar, a semear, a serra onde meu Deus salvou. Canta pra mim! Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu olhar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu perono, jogando a verde, sobrar, eu quero arruinhar, buscando água, pra mim eu sei, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu olhar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu olhar. Com meus amigos, com minha gente, com quem da vida já se cansou, a semear, a semear, a semear, a semear, a semear, a semear. Vem, 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 Espírito Santo, ressalva minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Deixa pra mim, Deus me sinto, Senhor. Quero arruinar as areia do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Ele chargada em Teus filhos, Senhor, amor Ele chargada em Teus filhos, Senhor, amor Ele chargada em Teus filhos, Senhor, amor Em meu coração, meu amor Me agarrar, meu amor Ele chargada em Teus filhos, Senhor, amor E recolher as barreiras